Pensa no TVC agora, vamos voltar com o Fernando? Rapaz, hoje o Príncipe tá trabalhando, hein? Ele tá lá na trilhas da Amazônia, é isso mesmo, Fernando? É com você! Rapaz, o negócio é que tá bom, hein? Ai, ai, fica dando dúvida. Ô, Rosílio, quando for pra entrar, o Vivo avisa, tá? Tá ok, já tá ao vivo. O quê? Tá ao vivo? Estamos ao vivo! Fala, Israel! Rapaz, sempre eu vou de surpresa. Aqui, olha, é um açaí mais gostoso que o outro, mais maravilhoso que o outro. Aqui, na trilhas da Amazônia, é, meu amigo, aqui é o seguinte, aqui você se diverte. O problema é que a gente só tem um estômago, né? É, porque é o seguinte, é uma coisa mais gostosa que o outro, meu amigo. Olha essas paletas! Olha o picolé premium, picolé gourmet, tudo na trilhas da Amazônia. Aliás, a decoração maravilhosa, olha que ambiente bonito! É, aqui, você vai sentar aqui. O amor da sua vida aqui também, a família, vem pra cá, vem conhecer a trilhas da Amazônia. Vou falar agora com a Verusca. A Verusca vai contar um pouco pra gente da história da trilhas da Amazônia. Tô sabendo que já tá há um ano aqui em Três Lagos, é a primeira do estado, é isso? Isso aí, é a primeira do estado. A trilha já tem 40 anos de vida, mas em Mato Grosso do Sul, Três Lagos foi prestigiada com a primeira loja. Posso te dar os parabéns? Obrigada! Que loja bonita, maravilhosa! Obrigada! É pra todos os Três Lagoenses, com bastante carinho, que a gente fez. E é isso, é um ano de conquista e realização. Verusca, mas é o seguinte, um ano merece comemoração. Tô sabendo que vai ter uma parada aí, todo mundo convidado pra uma festa especial desse primeiro ano da trilhas da Amazônia, é isso? É isso aí, dia 15 de janeiro, a gente vai estar fazendo um mega prêmio, mil reais, em piques na sua conta. Milão! Milão! Que beleza aí! Quer gastar em sorvete? Ótimo, vou adorar! E também, no decorrer do dia 15, nós teremos vários balões premiados na loja, onde o cliente tem o prazer de estourar o balão e vai ter prêmios em todos os balões. Serão 30 balões premiados. Ou seja, resumindo, dia 15 de janeiro, teremos 30 balões, meu caro Rosido, 30 balões premiados e mil reais em piques na sua conta. O que fazer? É só vir aqui no dia 15, é isso? É, a promoção vai ser válida a partir de hoje, 15 de dezembro a 15 de janeiro. Adquirindo 20 reais em produtos da Trilhas, da Amazônia, você concorre, você ganha esse cuponzinho, preenche, coloca na urna e dia 15 de janeiro tem a premiação, o sorteio. Maravilha, então eu vou fazer o seguinte, Rosido, eu já vou preencher o meu e dia 15 eu volto aqui para saber se eu ganhei ou não. São mil reais na sua conta, 30 balões para você estourar e com certeza você vai fazer bonito. Você vai trazer seu convidado, seu acompanhante aqui, vai saborear um sorvete, um açaí, uma paleta e com certeza vai concorrer a esse presentão maravilhoso. Minha querida, me conta onde que fica a Trilhas da Amazônia aqui no Centrão de Três Lagos. Na Munir Tomé, número 231, no centro, nós estamos aqui em uma localização fantástica, não tem erro, gente. E se precisar de ajuda, o Google Maps está lá para nos ajudar também. Obrigado, Verúcio. Meu querido Israel, é o seguinte, eu vou deixar você aí no estúdio, você tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa firma aí. Então, você fica daí, que eu fico daqui, porque agora eu vou degustar um açaí maravilhoso. Ai, ai, aqui na Trilhas da Amazônia, aquele abraço é com você. E aí